Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o meu cabelo, mas na verdade vai ser uma dica para quem tem o cabelo meio indefinido como o meu. De como eu defino o meu cabelo. E eu só uso dois produtinhos, que é esse creme da Salon Line, hashtag todocaxas. E esse olhinho da Aniele. Eu só uso esse jeito para poder finalizar o meu cabelo. E eu espero que vocês gostem dessa dica. E eu espero que vocês gostem dessa dica. Então pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E o meu cabelo, ele é assim. Ficou dessa maneira, né? Em cima ele é liso. Aqui no meio ele é bem ondulado. E nas pontas ele é assim, liso, ondulado. Aqui para dentro ele é mais 3A. Mas por cima ele é um 2. 2B, eu acho, 2C. E meu cabelo é dessa forma. Você vê esse creme que eu estou usando. Ele é 3B e 3C. Então ele não é muito legal para o meu cabelo, mas assim mesmo ele já dá um tchan no meu cabelo. Não deixa tão ressecado. E é isso. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. De curtir. Deixar seus comentários. E até os próximos vídeos.